Bote de metal, prego e madeira. Vai, vamos pegar ela então. Boneco de pancada, boneco de treino inspirado em um pinguete. Não, 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 não. Eu falo que eu odeio o Pi-Plump, mas quem desenvolveu esse jogo odeia mais que eu. Odeia mais que eu. Fuzil. Não vem não, pô. Odeia bem mais, mano. Odeia bem mais.